Música Sejam bem-vindos, acadêmicos. Eu sou o professor Clevers, já estou com vocês nessa disciplina e hoje nós estamos gravando nossa web aula. Nessa web aula a gente vai estar falando um pouco sobre cada um dos assuntos tratados nessa nossa matéria e ao final a gente vai colocar a atividade avaliativa. Nós, vou falar desde o começo para vocês, isso é uma coisa bastante interessante. Nesta disciplina optativa, que é a formação específica em gestão pública de saúde do sétimo período, nós não teremos uma avaliação, mas sim um trabalho que vai estar substituindo essa avaliação em forma de resenha que nós estaremos falando ao final. Com base nisso nós vamos estar abordando, conforme os módulos que foram apresentados na nossa disciplina, módulo primeiro, segundo e terceiro. Então, começando com ciência e tecnologia em saúde. Com base nesse pilar, nós colocamos algumas coisas bastante interessantes que vêm a trabalhar em conjunto, para que nós possamos entender como que é essa complexidade de uma ciência e de uma tecnologia envolvida ao sistema de saúde, envolvido nos parâmetros médios, a atenção básica, a atenção prioritária às populações do nosso país. Então, nós começamos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso é muito importante para todos os aspectos empresariais e de gestão, e principalmente quando nós falamos da gestão de saúde. Nós precisamos inovar, nós precisamos fazer com que esse dinheiro renda cada vez mais. A gestão das pesquisas e tecnologias em saúde é bastante interessante, que não adianta eu pesquisar, somente eu vou pesquisar. Eu preciso ter uma gestão. Como que eu faço para fazer com o meu capital, com o meu dinheiro, que é investido em saúde, eu possa destinar parte desse dinheiro para as pesquisas e como que eu posso fazer a gestão desse todo. Como que eu trabalho com áreas prioritárias. Nós temos pessoas que hoje, com doenças graves, que de repente estão morrendo por falta de recursos, mas eu também tenho que pensar a longo prazo, que é justamente as economias que isso nos gera. Quando eu tenho pesquisas que vão estar de repente fazendo o papel de trabalhar em nosso favor, para que lá na frente nós podemos reduzir a quantidade de recursos gastos em saúde humana. Estruturas nesse processo são complexas. Existem milhares de produtos, medicamentos no mundo todo, aprovados pela nossa agência Anvisa, Agência Nacional de Saúde, e também a nível mundial. Nós temos vários processos e procedimentos que devem ser feitos, principalmente para a garantia da qualidade dos serviços. Tudo dentro da saúde deve seguir procedimentos, deve seguir processos, para que eles possam justamente fazer com que o cliente seja melhor atendido e tenha um resultado, uma qualidade satisfatória no procedimento que ele está recebendo. Tudo isso tem que ser trabalhado com base nas normas técnicas. Quando falamos nas normas técnicas, é muito importante, a saúde é regulada por diversas normas. Como os artigos que foram colocados para vocês, os pedaços, os capítulos do livro que eles demonstram, aqui não é o nosso caso de ficar falando um a um, mas cada procedimento, cada norma técnica, ela deve justamente ser cumprida dentro dos âmbitos da saúde. Para quê? Visando a melhoria da qualidade de vida da população, que é a que nós mexemos com pessoas, com a população humana. Então nós temos que seguir a risca essas normas e técnicas, para que nós possamos garantir a qualidade desses procedimentos, a qualidade desses atendimentos, a qualidade e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, resumindo tudo isso, a sua importância para as pessoas. Como que a ciência, a tecnologia e a saúde estão trabalhando com relação às pessoas? Primeira questão, dá para a gente fazer um apanhado, que muito mais do que investimento em apenas remediar, está sendo trabalhado cada vez mais em mídias, sendo investido em saúde suplementar, as pessoas sendo incentivadas a utilizar exercícios físicos, para quê? Para que elas melhorem a sua qualidade de vida. E atuem com prevenção. O que é atuar com prevenção? É justamente não ficarem doentes. E essa tecnologia em saúde está melhorando cada vez mais. Então as pesquisas, que as pessoas que se exercitam, as pessoas que caminham, as pessoas que praticam algum tipo de atividade física, elas conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Então o que vai acontecer? Geralmente essas pessoas vão se cuidar mais e vai cair um pouco esse ônus. E essa tecnologia em pesquisas está demonstrando que as pessoas conseguem fazer com pequenos exercícios, com uma rotina que vai manter o corpo em movimento, faz com que de toda uma redução de problemas e também uma melhor qualidade de vida dessas pessoas. Com base nisso, nós temos um estudo que está no nosso artigo, é a evolução secular da mortalidade nos Estados Unidos da América. Então tem uma taxa bruta de mortalidade por mil habitantes, lá de 1750 a 1900, era bastante grande com relação ao que é hoje. E hoje nós temos o quê? Nós temos até a era que ele está ali, a era 3 de 1990, a vacina para poliomielite. Até quando eu era criança, a gente via algumas crianças com poliomielite. Hoje é muito raro isso, porque praticamente a doença foi erradicada por meio de vacinação. Então o que acontece? Essa pesquisa que vai lá buscar um tratamento eficaz que previne aquele tipo de doença, isso lá na frente vai tornar o quê? Vai reduzir a quantidade de recursos gastos para que o Estado possa manter a qualidade de vida dessas pessoas. É muito interessante nós entendermos que a melhoria tanto de saneamento básico como também dos medicamentos e toda essa ciência que está a função do bem, que faz com que as coisas aconteçam, elas vêm melhorar os aspectos de vida e qualidade de vida, que faz com que essas pesquisas sejam muito importantes para o sistema de saúde e possam justamente ser redirecionadas para a população em geral. Uma análise da doença, pesquisas, gestão de pesquisas em saúde. Então uma análise das necessidades de pesquisa a partir da carga de doenças. Então nós temos não evitáveis com as intervenções existentes, então são aquelas doenças hoje que só tem um tratamento paliativo, que ela pode melhorar a qualidade de vida do paciente enquanto ele está com a doença, mas infelizmente ela não pode ser curada. Nós temos as evitáveis com a combinação de intervenções e cobertura das populações existentes. Nós temos as evitáveis com melhoria da eficiência das intervenções existentes, então eu tenho como evitar. E as evitáveis com intervenções existentes, mas não custo efetivas. Então eu posso evitar, mas é um custo muito alto. Eu não consigo fazer isso porque, de repente, tratar a doença é mais barato de que tratar a prevenção desta doença. Então essa fonte é o Fórum Global de Pesquisa Saúde para o Desenvolvimento e a questão da cobertura populacional. Então nós temos algumas dificuldades com relação a isso, porque além de ter uma cura para aquela certa doença, nós precisamos ter uma cura que seja econômica. O que é econômica? A prevenção dela possa reduzir o impacto nos gastos que eu tenho hoje com o tratamento dessa doença. Então hoje está muito sendo incentivado, nós estamos participando de uma campanha da vacinação, acabou agora dia 15, mas é muito interessante a vacinação contra a gripe. Então é melhor, mais econômico, pelo ponto de vista de custo, tratar a questão da prevenção de uma gripe do que os seus sintomas, quantidade de medicamentos que vão ser utilizados depois que ela aconteceu. Então tratar as pneumonia, tratar os estados mais avançados dessa doença, ele custa muito mais para o Sistema Único de Saúde do que, de repente, vacinar a população que está dentro daquela faixa etária de maiores problemas com essa doença. Então são criadas populações, que são, como nós falamos assim, são as populações que estão mais sujeitas a terem esse problema, e aquelas que estão mais vulneráveis, que podem desenvolver uma doença maior, uma patologia maior, a partir desta gripe. Então é que são criados esses grupos para que possa ser tomada a vacina, e tem um grupo que não está fora desse processo. Por quê? Porque hoje fica economicamente inviável para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, fazer a vacinação para todo mundo. Por quê? Porque, na realidade, esse restante da população, ele está um pouco mais resistente a esses vírus. Em função do quê? Em função justamente de estudos que foram realizados através das pesquisas em saúde. Não é o Cleverson que está falando, não é o ministro da Saúde, não são somente um médico, mas são todas as pessoas que entendem disso. Mas como que eles tiraram essas conclusões? Através dos resultados das pesquisas em saúde. Falando nisso, nós vamos começar agora com os estudos e pesquisas em saúde no Brasil. Os aspectos éticos, como que trabalhamos essa parte ética, nós temos que ter uma relação bastante interessante com isso, porque o que é uma ética? O que é um comportamento ético dentro do papel de um gestor de pesquisa em saúde? O papel do gestor, como que o gestor faz esse controle dessa ética, desse envolvimento nas pesquisas, como que ele trabalha. Os desafios que ocorrem na gestão e estudo de pesquisas e o programa de pesquisa, o PP-SUS, que é o programa de pesquisa do SUS, que é muito importante. O SUS é o Sistema Único de Saúde, ele gera muitos dados, muitas informações. Então é muito importante que a gente possa estar sendo colocado, e o SUS também, como financiador dessas pesquisas para que possa melhorar a gestão de saúde como um todo. Como nós estamos falando, a questão de compromisso ético, ele ocorre a curto, a médio e a longo prazo. Por isso que nós precisamos estar sempre pesquisando em saúde. Nós temos que pensar a longo prazo. Como que eu faço para melhorar a qualidade de vida, como que eu faço para combater algumas doenças lá no ninho, antes que ela infecte tal parte da população, antes que ela se torne uma ameaça. Então isso é muito importante. Então ela precisa respeitar alguns princípios básicos, que são eles, respeito à vida e à dignidade das pessoas, a melhoria da saúde da população, a equidade em saúde, então eu tenho que ter uma equidade de tratamento entre as pessoas que estão tendo, que necessitam de saúde, não é se ele é rico, se ele é pobre, mas se ele faz parte da população brasileira, e o SUS é o Sistema Único de Saúde, ele vai atender a todas as pessoas. A inclusão e o controle social, então é muito importante que nós saibamos que todas as pessoas devem ser incluídas nesse processo. E respeito à pluralidade filosófica e metodológica. Cada pesquisador parte da sua premissa de pesquisa usando a sua parte filosófica e a parte metodológica. Há uma grande discussão, principalmente falando em questão de saúde, reprodução assistida, reprodução via clone, alguns aspectos que existem uma parte filosófica, existe uma parte metodológica que define tudo isso. E onde que o administrador, o compromisso ético dele trabalha com relação a isso? Como que ele faz para que as coisas aconteçam e para que nós não percamos a nossa individualidade? Ah, vamos fazer só pessoas perfeitas, clones, que sejam imunes a qualquer doença? Seria uma coisa interessante, mas será que não vamos perder a nossa individualidade? Então isso entra a pluralidade filosófica e a pluralidade metodológica no ramo da pesquisa em saúde. Para o gestor público em saúde, ele tem a responsabilidade da correta racionalização e utilização dos recursos no atendimento aos direitos da cidadania. Essa frase é uma frase muito bonita. Ela demonstra no seu âmbito tudo aquilo que precisa ser feito. Então ele coloca a responsabilidade no gestor público, naquela pessoa que está à frente de todo o processo. Essa gestão pública hoje é feita de pesquisa com base nos comitês de desenvolvimento, comitês setoriais que são trabalhados com base nas câmaras temáticas do SUS. Esse processo dessa governabilidade que nós falamos, essa parte de colocar uma governança sobre isso, é muito importante e que as pessoas que têm interesse e saibam como lidar com isso, se candidatem. Existem grandes cargos que às vezes precisam ser indicados, porque essas comissões não conseguiram atender às demandas. Mas é um cargo que reflete muita responsabilidade. Porque se nós olharmos de um lado, nós temos a necessidade infinita de recursos, com a quantidade de doenças, pessoas hospitalizadas, a escassez de recursos. E por outro lado, eu não posso deixar que a pesquisa fique parada em função disso. Principalmente nós que somos um país de terceiro mundo. Nós precisamos investir nessa pesquisa e inovação para que nós possamos dar passos largos em caminho, para que nós possamos economizar recursos e possamos investir cada vez mais em pesquisas e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com base nisso, a pesquisa tem um papel fundamental. Ele vai justamente fazer evidências científicas disponíveis para a tomada de decisão. Não é o gestor, baixou um santo nele lá, assim, fez alguma coisa lá, ele teve um estalo, uma ideia e vou tomar essa decisão. Não, pelo contrário. Ele vai tomar uma decisão com base em uma evidência científica, com base em uma pesquisa que está sendo realizada, com dados disponíveis que se transformaram em inovação. Isso é muito importante. Então, um trecho do livro que eu coloquei aqui para vocês, impõe-se, pois, a definitiva incorporação da pesquisa científica e tecnológica no âmbito do SUS, como ferramenta promotora de segurança, equidade e garantia efetiva de resposta do sistema de saúde às necessidades da população. Pessoal, então não é uma pesquisa para financiar qualquer coisa, não. É pelo contrário, é para boa gestão do dinheiro público e para que ela possa realmente ter uma efetividade junto à comunidade, as pessoas que são assistidas por esse sistema. A gestão do PP-SUS, né, do Programa de Pesquisa do SUS. Então, demonstrativo das principais atribuições institucionais dos parceiros. Então, nós temos lá o CES, né, que é a definição de prioridade das pesquisas, avaliação e acompanhamento das pesquisas e incorporação dos resultados nos sistemas, serviços e políticas de saúde a nível local. Nós temos o DECIT, né, que é a Coordenação Nacional do PP-SUS. Nós temos o CNPq, que é a Administração Financeira no nível nacional. Ele que administra esses recursos, o CNPq, né, que é uma instituição já de pesquisa, né, que é magna, né, do nosso país. Isso, e ela vai fazer essa administração. E a FAP, que é a Administração Técnico-Financeira no nível local. Tá, que ela vai fazer o quê? Ela vai visualizar onde realmente está sendo aplicado esses recursos e como que ela vai fazer essa gestão. Quais são os projetos que vão ser selecionados e toda essa forma. Como que vão ser esses editais que os pesquisadores vão ter que colocar seus documentos e começar a pesquisar com base naquela necessidade. Os desafios principais da pesquisa. Eu digo que um deles só é o maior desafio. A pesquisa como ferramenta para reduzir gastos a longo prazo. Se nós pensarmos somente no imediato, nós tiramos todo o dinheiro da pesquisa e aplicamos na necessidade urgente do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Mas, na realidade, nós temos que pensar como administradores, como gestores do projeto. E quando nós colocamos dinheiro em pesquisa, nós vamos reduzir isso a longo prazo. Nós vamos investir agora, mas nós vamos colher esse fruto a longo prazo. Nós vamos reduzir os gastos a longo prazo. Por último, né, a terceira etapa, nós temos os sistemas de informação do SUS. Então, quando a gente fala em sistemas de informação, ele envolve a parte física, que é o hardware e software. Então, o hardware é a máquina, é o aparato lá que está sendo utilizado para registrar os atendimentos, para que possa estar sendo trabalhado toda a parte dos prontuários, como está sendo feito. E o software é justamente aquele programa no qual você digita. Hardware é a máquina e software é o programa. Quando nós falamos em hardware e software, tem que ter uma junção das coisas. No nosso país, lá em 2004, nós tínhamos quase 800 programas do sistema de saúde. Cada regional, cada cidade, cada estado fazia o seu programa. O que aconteceu? Houve uma compilação desses sistemas e ficou obrigatório para que seja passado para a base nacional 11 sistemas. Hoje são obrigatórios para que você esteja recebendo os recursos e repasse do SUS, e você é obrigado a registrar os seus atendimentos. Isso tudo envolve tecnologia de comunicação, como que eu faço para transmitir essas informações, como que eu faço para receber essas informações. A gestão desses dados e informações é muito importante, como que eu faço para agrupar tudo isso, como que eu faço para fazer esses dados se transformarem em informação e com base nessa informação vão ser subsídios para que eu tome decisão no meu processo. E os recursos humanos em informática e saúde. Então a pessoa hoje, nós vamos pensar, ela tem que ser técnica na parte de informática, mas também para a área de saúde ela tem que entender como que é o processo de saúde. Ela vai ter que ser um profissional que esteja habilitado a trabalhar nas duas áreas. Ele tem que entender as demandas de saúde e também entender a parte da informática. Por quê? Justamente isso para tentar aliar as duas coisas, fazer com que esses profissionais se completem no seu processo e façam com que as coisas aconteçam dentro dessa organização do SUS. Que ela é gigantesca. Por que ela é gigantesca? Ela atende todo o nosso país. Ela atende todas as pessoas que estão morando dentro do nosso país. E é muito importante que essa gestão possa demonstrar. Vamos citar um exemplo bastante simples. Na época de inverno que nós estamos passando agora, principalmente aqui na região sul, então nós temos as menores temperaturas, então as doenças respiratórias elas se agravam, nós temos uma demanda maior pelos médicos, pela questão. Então como que nós vamos trabalhar com relação a isso? Olha, nesse período nós precisamos de uma quantidade maior de profissionais, de medicamentos que estejam à disposição da população. Lá na época de janeiro, fevereiro, que são as férias escolares, as férias das pessoas, ali tem uma certa queda nessa demanda. Por quê? Porque as pessoas de repente estão viajando para a casa de um parente, foram para outros lugares e tal, e isso acaba que a pessoa não vai buscar um atendimento de saúde. E também o clima está favorável, é um clima mais quente, então eu não tenho mais essas doenças respiratórias, principalmente não tenho as mais graves. Eu continuo tendo algumas, mas que são mais amenas, são trabalhadas de uma forma diferente dentro do sistema de saúde. Então é muito importante nós entendermos isso. Então como que acontece? Eu preciso de uma quantidade maior de recurso nessa época. E de repente lá, tanto de recursos humanos, quanto recursos financeiros, também é muito importante a gente pensar nisso, porque uma coisa tem como papel, não adianta eu ter o médico e não ter o remédio, eu preciso das duas coisas estarem em conjunto, e lá de repente em janeiro, na época de férias, só como exemplo, eu posso de repente ter uma quantidade menores de profissionais, e também uma demanda menor por medicamentos. Com base nisso, os sistemas de informação e saúde. Então segundo o Duarte, a análise da situação de saúde é fundamental para informar a tomada de decisão dos gestores nas diversas esferas do governo, na medida em que traz evidências relevantes para a elucidação de pontos essenciais à ação. Então é tomar uma decisão com base em informações. Isso é muito importante que as coisas aconteçam, uma observação criteriosa, sistemática, distribuição dos eventos, para que possa realmente mostrar como um todo e atender as necessidades da população. Registro eletrônico em saúde, uma coisa muito importante, que são os registros eletrônicos. Então, associados a usuários em suas diversas formas, cartões magnéticos, cartões inteligentes com chips, códigos de barra, têm sido utilizados crescentemente nos últimos 25 anos, como forma de aumentar a cobertura e agilizar o fluxo de pacientes dentro do sistema de saúde, podendo evitar duplicações de cobertura e fraudes associadas ao pagamento de serviços não prestados e materiais e medicamentos não utilizados pelo paciente. Então, esse registro eletrônico de saúde, ele faz com que o sistema também consiga verificar algumas coisas que não deveriam estar acontecendo, alguns desvios de conduta que nós sabemos que ocorrem em qualquer uma das organizações, mas também para que eu possa ter um gerenciamento disso, que eu possa ter uma busca de informações, quais os pacientes, o que eles estão indo buscar, quais são as doenças que eles já têm. Então, esse fluxo está acontecendo de uma forma bastante integrada. O cartão SUS, ele foi estabelecido lá em 1996, com uma norma básica, mas hoje é muito interessante a sua política, principalmente assim o seu objetivo, que é justamente fazer com que eu leve esse cartão comigo e eu tenha um histórico. Quais cirurgias que eu já fiz, alérgico a quais medicamentos que eu sou, que tipos de tratamento eu faço, como está a minha saúde, a última vez que eu fui até um profissional da área médica. E isso faz com que essas informações fiquem num prontuário. Se eu for atendido em qualquer unidade no nosso país, a intenção é que essa informação esteja disponível e possa ser utilizada para um melhor diagnóstico e fazer com que as pessoas possam ser atendidas de uma forma mais rápida, breve e resolver os seus problemas de saúde. Pessoal, como última atividade, final da nossa matéria, então, é produzir um resumo sobre um dos temas discutidos na nossa disciplina, contendo de uma a duas páginas, seguindo o formato. Então, margem superior e esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros, fonte times 12 e espaço entre as linhas 1,5. Então, título e texto. A gente está fazendo uma atividade bem interessante para vocês, para que vocês consigam obter a nota nessa nossa matéria de formação específica. Um abraço a todos, bons estudos. Música 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 Música